E a Neves e a Soberana fugiram do debate comigo lá no Vilela. Nem por 10 mil reais eles aceitaram. O que aconteceu foi o seguinte, o Jonas Bressan, que apoia esse canal, sou muito grato a ele, um excelente parceiro, que vem de um curso de inglês B-Way excelente, você que não sabe inglês, recomendo muito que faça esse curso. Ele ofereceu 10 mil reais para que um debate acontecesse entre Ian Neves e a turma da Soberana, comigo ou com o Miorin, ou ainda com o Malboro, e esses 10 mil reais seriam doados por uma instituição de caridade, e que até o próprio Ian Neves poderia indicar. E mesmo assim, a turma lá da Soberana não aceitou. Depois a conversa evoluiu para que fosse o Ian Neves, mais dois, da Soberana, e de um lado o Miorin, o João Aigui e eu de outro lado. E o Vilela, lá do Inteligência, do Podcast Inteligência, Inteligência Limitada, aceitou mediar esse debate. Mesmo com essas condições, eles não aceitaram. Aliás, vamos começar aqui uma análise soberana. Esse nome é meio indigesto para quem defende o igualitarismo, né? Para quem se julga defensor dos oprimidos, dos explorados, faz uma associação chamada Soberana. Soberana vem de soberania, de poder, de força, na qual não tem nada acima disso, né? Então, o que é muito estranho para quem defende o igualitarismo, né? Muito estranho mesmo. Ou então, pensando por outro lado, né? Talvez quando viesse aí um golpe, se Deus nos livre de um golpe comunista no Brasil, aí sim, a turma da Soberana gostaria de, então, ser os soberanos aí do Brasil, instalar gulages, etc., conforme o ídolo deles, Stalin, fez na União Soviética, né? Então, é meio estranho esse nome Soberana. Bom, isso aí só foi um comentário, assim, anpassar. Tudo isso surgiu por causa desse vídeo do Ian Neves, né? O que os caras estão dizendo? A galera da direita consegue me zoar por conta de Yoyo, porque eles não têm cacife para me combater intelectualmente. Então, eles não conseguem falar dos meus vídeos no nível intelectual, e aí eles têm que falar da minha aparência, têm que falar dos meus hábitos e dos meus trejeitos, e coisa que o valha, né? Um deles pegar algum vídeo meu falando de alguma coisa teórica, alguma coisa histórica, nunca vi acontecer, e provavelmente não vai acontecer, porque para isso tem que estudar, e estudar é um negócio que dá muito trabalho. Eles não gostam muito não, viu? Hoje é só pancada. Nesse vídeo, ele diz que seus oponentes criticam sua aparência porque não conseguem debater seus estudos, seu conhecimento, né? Ora, isso aí não é verdade, entendeu? Eu lancei um curso contra o marxismo, lancei um livro contra o marxismo. No meu canal tem vários vídeos aí na qual eu debato ideias e não fico preocupado em atingir as pessoas. E não só eu, o Miurinho e o Malboro também estão preocupados em debater ideias. O João Aing está fazendo um bom trabalho na área, embora que não esteja envolvido aqui nesse debate. O Tiago Braga também está fazendo um excelente trabalho aí contra o ecumenismo e contra o comunismo. E todas essas pessoas estão mais preocupadas com ideias, debater ideias, do que ficar atingindo aí as pessoas. Então isso daí não é verdade. Isso aí parece ser mais uma desculpa esfarrapada, né? E depois, sou estranho também uma outra coisa. Ele já disse que eles detêm a verdade, que eles detêm o supremo conhecimento, que eles sabem tudo, que eles têm a solução para a humanidade, que o ídolo deles, Mark, resolveu todos os problemas. Em suma, que eles são os donos da verdade. Se eles são os donos da verdade, saber tudo com medo de debater. Muito estranho. Só que aí tem um detalhe, mano. A direita sempre captura esse sentimento com mentira. Sempre captura com falácia. Tem uma coisa que a gente nunca pode esquecer. A esquerda tem uma coisa que a direita nunca vai ter. A razão, velho. A convicção da luta. A razão. A ética, né? Lá no filme do Marighella, ele fala, eu tenho sei lá o que, mas nós temos convicção da nossa luta. Eu não digo nem convicção e ética, que é antes disso. A gente só está certo. A gente tem a verdade. A gente tem a verdade do nosso lado. E eu não vou relativizar isso, velho. A gente tem a verdade. O capitalismo é insustentável. Ele gera um sofrimento imenso para a classe trabalhadora. E a direita só consegue crescer mentindo. Porque se ela falar a verdade, se ela falar, ó galera, estou juntando aqui para vocês defenderem o interesse da burguesia, tá mano? Ó, isso aqui é para manter os empresários lucrando, para manter os industriais no lugar. A gente está numa crise, mas a gente vai botar a conta nas costas de vocês, tá? Outro argumento que é dado é dizendo que eu não tenho relevância. Acho que talvez o argumento seja estendido para o Alta Linguagem e para o John Weigen. Só que aí também temos aí um outro problema. Eles não defendem igualitarismo, defensor dos oprimidos, explorados. Por que eles estão preocupados aí numa desigualdade de inscritos e desigualdade de visualizações, né? Também é meio estranho. Então, igualitarismo só serve numa área e em outra área, conforme o interesse deles não serve. E depois, os meus números, comparados com o João Carvalho e do Humberto Matos, conforme aparece na tela, é superior ao deles. Eu perco o Ian Eves, é verdade. Então, realmente, esse argumento do João Carvalho e do Humberto Matos não procede. E mesmo que eu fosse menores, fossem gigantes, também, e a questão do igualitarismo? Como é que fica? Muito estranho. E depois, o debate seria no Vilela, né? No Inteligência Limitada. A Inteligência Limitada é gigante. Então, tanto eles como nós, né? O Miorinho, o John Weigen e eu teríamos uma grande visibilidade. Então, para o crescimento dos canais, seria interessante, né? Além do que, num debate assim, se eles têm excelentes argumentos, vamos supor, na visão deles, né? Na pior das hipóteses, haveria um empate. Então, a pessoa ganharia visibilidade e não sairia derrotado. A única forma de não interessar esse debate para a soberana, seria se eles perdessem de lavado, um 7x1, por exemplo, né? Então, aí sim, eles sairiam, então, perdedores, e aí a visibilidade não seria interessante. Será que eles estão com medo de uma grande derrota, e por isso que não aceitaram aí o desafio? E depois, uma outra coisa estranha. Ora, o Jonas Bressan, né? Já comentado aí comigo no começo do vídeo, foi muito generoso nessa oferta. E essa oferta não vai para o bolso de ninguém, vai para o bolso de uma instituição de caridade. Ora, as soberanas, às vezes, dizem que ajudam X, ajudam Y, estão preocupados com os operários oprimidos e explorados. Por que que, dessa vez, eles não estão preocupados em ajudar uma instituição de caridade, né? Realmente, são perguntas aí sem respostas, né? Bom, por fim, gostaria de falar para todos que nós estamos ainda na Black Friday, todos os nossos cursos estão com desconto. O curso Refutando o Marxismo, muito importante, para refutar os revolucionários de sofá, e os socialistas de iPhone, também está com desconto. E todos os cursos estão sendo vendidos de modo autônomo. E a Escola da Verdade Histórica, que seria a melhor opção de aquisição, que reúne todos os cursos que eu já lancei, que vou lançar no prazo de um ano, também estão aí com desconto. Então, ficamos por aqui. E, infelizmente, nós sabemos que a Soberana não aceitou aí o desafio, né? É uma pena. Então, obrigado a todos aí pela audiência.